Se há um fator que tem ganho cada vez mais importância e se consolidado como o principal fornecedor de soja do mundo, é o Brasil e também pode-se dizer a América do Sul. A locomotiva da América do Sul em relação à soja é embarcada, não há dúvidas que é o Brasil. O Brasil tem uma expectativa de embarques de 58 milhões e 400 mil toneladas na temporada 2016-2017. Um recorte absoluto, superando inclusive os norte-americanos já pela terceira safra consecutiva à frente dos norte-americanos, que tem a maior produção do mundo. Essa rivalidade, uma rivalidade boa, essa rivalidade, ela coloca o Brasil e consequentemente a América do Sul como centro das atenções, como se fala em fornecimento de soja para os países. E é o que nós vamos mostrar agora, como é que está a relação de produção e exportação dos principais produtores sul-americanos, no caso Brasil, Argentina e também o Paraguai. Nós vamos ver agora um cenário gráfico que mostra como é que está essa produção. E aí, no combinado, nós temos aí Brasil com 102 milhões de toneladas previstas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Argentina 57 milhões e o Paraguai com cerca de 9 milhões e 500 mil toneladas. Com essa situação, nós temos essa produção aqui, vamos mostrar a 14 e 15, a 15 e 16, a 16 e 17, mas você observa aqui o que acontece agora com os três países combinados. Temporada 14 e 15, 166 milhões e 750 mil toneladas produzidas por esses três países especificamente. Aqui nós não temos a Bolívia ou o Uruguai, por exemplo, porque também tem alguma produção de soja, temos só os três mesmo. 15 e 16 tem uma redução. Essa redução na produção dos três países na temporada passada, ela está referente a uma produção aqui que cai 4 milhões e 400 mil toneladas, 4 milhões e 450 mil toneladas a menos. Isso acontece por conta da quebra da safra no Brasil, por conta dos efeitos da seca. A seca, ela foi determinante no país na temporada 2015 e 2016, não só para o milho. É claro que quando nós falamos do milho, tem uma quebra muito expressiva, mas para a soja também teve perdas. Aliás, para todas as culturas teve perdas por conta da falta de umidade no solo. Dando continuidade, agora nós mostramos aqui, olha essa última torre. Pode voltar aqui o gráfico, nós estamos falando da produção ainda. Aqui o pessoal subiu de novo, agora sobe a 15 e 16 e agora pode subir a 16 e 17. A 16 e 17 mostra essa situação aqui, 168 milhões, 170 mil toneladas de soja sendo produzidas nos três países para a produção de soja em relação à América do Sul. Você observa que há uma diferença importante em relação à temporada 14 e 15, há uma recuperação de produção, principalmente no Brasil, por conta da recuperação das áreas, uma expectativa maior de produção, resultados melhores, mesmo com uma expansão de área muito pequena, praticamente regular, na hora que se fala do quesito áreas ocupadas com soja. O que se tem é uma recuperação de produtividade mesmo, em estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná também deve ter uma boa recuperação de produtividade, já teve uma boa safra passada, mas recuperação de produtividade é a palavra de ordem no Brasil e com isso produção desses três países sobe para 168 milhões e 170 mil toneladas, sendo que apenas o Brasil irá produzir 102 milhões de toneladas. Agora sim eu falo sobre o cenário de exportações, porque quando falamos do cenário de exportações, estamos falando de um mercado cada vez mais, do ponto de vista internacional, cada vez mais sul-americano, cada vez mais esses países têm ocupado mais espaço, principalmente na China e, claro, Brasil, neste fato, é o grande destaque. Vamos mostrar agora o combinado entre os três países, lembrando que o Brasil tem uma expectativa na 16 e 17 de exportar 58 milhões e 400 mil toneladas. Na temporada 14 e 15, os três países exportaram juntos 65 milhões e 670 mil toneladas. Na 15 e 16, mesmo com a redução na safra, mesmo com uma quebra de safra na temporada 15 e 16, ficou em 69 milhões e 980 mil toneladas, quase 70 milhões, portanto, crescendo sobre aquilo que acontecia na temporada anterior, pouco mais de 2 milhões de toneladas. A 16 e 17, sobe 3 milhões de toneladas a participação dos três países na exportação internacional de soja. Chega a 73 milhões de toneladas, sendo que o Brasil tem a participação com 58 milhões e 400 mil toneladas. Um resultado que mostra como é importante a soja no Brasil e como que os países sul-americanos têm conseguido cada vez mais dominar o mercado da exportação de soja em todo o mundo.